Eu acho muito curioso que quando um governo tem a popularidade alta, quando ele faz uma gestão focada na defesa da soberania nacional, focada na melhoria de vida da população, focada no desenvolvimento, desenvolvimento esse que a gente pode questionar, discutir, as formas se é muito anos 90 ou não, se é mais alinhado com a nossa era, aí o pessoal coloca que é populista. E quando você tem o Le Pen, que tem um discurso xenófobo, que é uma coisa absolutamente para jogar para a torcida, ou um Bolsonaro que faz essas políticas que a gente chama de políticas eleitoreiras, como aumentar o valor e mudar o nome do Bolsa Família, enfim, então essas são políticas eleitoreiras, políticas que não têm sustentabilidade, e aí botam no mesmo balaio, populismo. Então, assim, o obrador é um chefe de Estado, como essa consulta comprovou, popular, com um apoio popular muito grande. E eu, assim, embora eu ache que ele é populista nesse sentido de estar governando para o povo, mas sempre colocam esse tema de uma forma pejorativa, e eu não entendo que ela tem que ser pejorativa. Tem muitas questões em torno do porquê, porquê o obrador fez isso. Isso não é uma... Isso não estava previsto na Constituição, ele inventou essa consulta no meio do mandato, e aí eu acho que a gente tem que analisar algumas questões para conseguir entender minimamente. Uma delas, um mandato de seis anos é um mandato muito longo, e o desgaste do presidente nesse período é óbvio. Então, você, quando tem uma eleição no meio, por exemplo, quatro anos, você pode se reeleger e ficar mais quatro, você tem um período de eleição no meio em que você consegue restabelecer seu contato com as massas, com a sua base eleitoral e ter ali um apoio para a continuidade. Lá no México são seis anos de gestão e não tem reeleição. Então, eu compreendo esse referendo revogatório que ele inventou, justamente para dar força política para esses últimos três anos. E ele está enfrentando um processo muito difícil de uma reforma constitucional para mudar o tema energético. E ele está propondo no México justamente o contrário do que está sendo proposto aqui no Brasil. Ou seja, ele quer fazer, criar e construir mais hidrelétricas para poder ter uma matriz energética mais limpa, sem as usinas a carvão. Estão construindo um parque solar, que é o maior da América Latina, para produzir energia a partir da luz, do sol. Só que é isso, ele tem um projeto ambicioso e ele precisa de dois terços do Congresso, mas ele não tem dois terços. No Congresso atual, ele tem 279 deputados e oposição 197. Então, ele está enfrentando essa oposição duríssima. Ah, e outra coisa importante, a questão do lítio. O México tem uma reserva importante de lítio. Lítio foi o motivo pelo qual a gente teve o golpe de Estado na Bolívia contra o ex-presidente Evo Morales. E o México tem uma reserva ali. E lítio é usado com a bateria. E a gente vê a discussão sobre carros elétricos, o quanto isso vai ser a tendência aí nos próximos anos. E aí vai precisar do lítio. E ele está dizendo que o lítio precisa ser uma... Precisa ser do monopólio do Estado, ou seja, o Estado tem que controlar o lítio. Algo muito parecido a gente viu no Brasil com o pré-sal, quando se discutiu que a Petrobras deveria manejar o pré-sal. E aí a gente teve o golpe contra a ex-presidenta de Monset. O que ele está fazendo, então, do meu ponto de vista, é tentar passar essa lei e ao mesmo tempo se municiar com o respaldo popular, dizendo, vejam, o povo está me apoiando. Ah, mas só teve 17% de participação. Ok. 17% foram as urnas se manifestarem e se manifestaram contundentemente. Então a gente pode entender que os 80% que não se manifestaram são contra o Obrador? Não. Porque teve um apelo gigantesco para que as pessoas se abstivessem. A oposição fez essa campanha muito forte para que as pessoas se abstivessem. E o próprio Instituto Nacional Eleitoral deu um... Vamos chamar de golpe? Um golpe brando. Ao impedir, basicamente, a votação, porque eles só colocaram 30% das urnas necessárias para as pessoas votarem. Então foi caótica a votação ontem. As pessoas chegavam num centro eleitoral onde elas sempre vão votar e não estava lá, não tinha colocado ali as urnas. Foi bem difícil. E eu acho que isso pesou bastante entre as pessoas não querendo isso aí. Foi muito confuso. Tinha que pegar informação pela internet. Pessoas mais velhas que não têm muito manejo, traquejo ali com a internet não conseguiram saber onde ia votar e tal. Então o próprio Obrador denuncia e fala pô, o Instituto Nacional Eleitoral jogou contra e jogou a favor da abstenção. Então, enfim, são várias frentes para a gente entender. Mas eu não acho que é um jogo meramente eleitoral visando... Chegaram a falar que ele poderia estar tentando uma reeleição. Não entendo isso. E também não entendo que seja ali uma manipulação para tentar eleger um presidente do Morena, que é o partido dele, na próxima. É óbvio que o presidente tenta fazer isso, tenta manter seu sucessor. Mas ele ainda tem três anos. Então ele tem outras prioridades nesse momento. Tchau, tchau.